Queridos, boa noite, graças e paz. Hoje é dia 16, mais um domingo, já quase fim do ano, mas estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. E o que Deus tocou no meu coração hoje é, basta uma palavra. O texto está lá em Mateus 8, de 8 a 10, e também versículo 16, e fala assim a palavra do Senhor. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de quem entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam, em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrarei tamanha fé. Vou pular para o versículo 16, todo mundo já sabe o contexto, e fala assim, E chegada tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou a todos os que estavam enfermos. Queridos, basta uma palavra. Quando eu pensei nesse texto, e também nesse tema, eu lembrei lá do coro José Alves, da PIB de Olinda, que falava, né, cantava, uma palavrinha só com ele, bastará. Um hino que eles cantavam muito, e isso me fez relembrar. E realmente, só uma palavra do Senhor basta. O centuriou falou que era necessário somente uma palavra. As pessoas levaram os endemoniados e foram expulsos, os demônios, e foram curados, os enfermos, somente com uma palavra do Senhor. Então, é importante que nós entendamos que só basta com uma palavra do Senhor para que ele possa resolver o teu problema. Lógico, se for, dá vontade dele. Lógico, se isso for o melhor para você. Então, meus queridos, basta somente uma palavra. E, para isso, nos é necessário algumas coisas. Primeira coisa, crer. O centurião cria. João 11, 14, fala. Se creres, verás a glória de Deus. Nós vemos que o centurião cria. Somente uma palavra era necessário. E o texto, no versículo 3, ele fala. Vai como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora, seu criado, sarou. Por quê? Porque ele cria. Meus queridos, criamos. Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Sou. Ele pode todas as coisas. Então, precisa com que creiamos. Um segundo ponto que eu destaco é. É necessário ir a ele. Verdade. É necessário buscá-lo. As pessoas iam ao encontro. O centurião foi ao encontro. É importante com que nós possamos procurá-lo. Possamos buscá-lo. Buscais e achareis. Nós precisamos buscar. Ele já fez tudo por nós. Todo o trabalho já foi feito. Já verteu seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Ao terceiro dia, ressuscitou. Nos garantindo essa vida eterna. Então, é necessário que nós possamos ir a ele. Que nós possamos buscar. Que nós possamos seguir e servir a esse Deus. E precisamos, sim, crer e ser dependentes. Vai o terceiro ponto que fala. É necessário entender quem somos. Versículo 8. É claro no que fala. Aqui, deixa eu ver o versículo 8. Fala assim a palavra do Senhor. No versículo 8. O Senhor te orou, respondendo, disse. Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Nós somos indignos. Nós somos pecadores. Mas, mesmo assim, ele nos ama. Mesmo assim, ele se entregou por nós. Mesmo assim, ele nos ajuda. Mesmo assim, ele cura. Mesmo assim, ele salva. Ele liberta. Nós não somos nada. Mas, para Deus, nós somos importantes. Mas, nós precisamos ter a consciência que nós não podemos dizer, não aceito. Não podemos dizer que não concordamos. Não podemos dizer o que ele deve ou não deve fazer. Quem é a criatura para dar ordem ao Criador? Meus queridos, nós precisamos, sim, ser submissos e dependentes. Basta só uma palavrinha. É só uma palavrinha. Sim, só uma palavrinha do Senhor. Porque Ele é Todo-Poderoso. Então, saiba que, para que as coisas aconteçam, é necessário que você creia, que você busque ao Senhor e saiba quem você é, quem sou eu. Nada, mas com Deus nós somos e podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te dê uma semana abençoada na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.